Boa tarde, boa noite, galera que acompanha o Histórias de Cego. E aí, como ajudar uma pessoa cega na rua? Eu sou Marcos Lima e seja bem-vindo ao Histórias de Cego, o canal que vê a vida de um modo diferente, minha voz está diferente, porque eu estou de máscara, nosso novo normal, saindo na rua sempre de máscara. Então vocês perguntam, Histórias de Cego responde, como ajudar uma pessoa cega na rua? Então, para mostrar como ajudar, eu vou mostrar primeiro as coisas frequentes que acontecem. Primeira regra de ouro, nunca, nunca guie o cego puxando pela bengala. Me dá, me dá, minha bengala, minha bengala. É o que acontece algumas vezes, que a pessoa pega você pela bengala e te leva para onde ela acha que você quer ir. Eu sei que a gente está no novo normal, quarentena e tudo mais, as pessoas não querem se tocar, mas primeiro que a bengala não é exatamente limpo. E depois que essas histórias todas aconteciam antes da quarentena. Teve, inclusive, uma vez, uma história que eu sempre conto, que no sinal de trânsito eu estava esperando um amigo, uma pessoa me puxou pela bengala, eu atravessei a rua, catando cavaco atrás da bengala, porque minha bengala é minha vida, então eu não posso largar da minha bengala. Do outro lado, a pessoa perguntou, e agora? Para onde você quer ir? Falei, agora eu quero voltar para o outro lado, porque eu não queria até atravessar. Então, nunca peguem o cego pela bengala. Número dois, por favor, gente, não prendam o cego, vocês não estão me prendendo. Assim, assim, não, estão me algemando. Não, não, não me leve assim, por favor. Assim parece que eu estou sendo preso, as outras pessoas não vão entender, vão achar muito estranho uma pessoa cega sendo presa assim no meio da rua. Pelo menos essa é a ideia que eu tenho de pessoa sendo presa. Pode ser que eu esteja errado, que a pessoa não seja presa assim, mas é a ideia que eu estou dizendo, que é essa. Então, por favor, não prendam. Para quem não enxerga e viu o vídeo, é quando a pessoa abraça o seu braço, não o seu antebraço, abraça forte e te puxa assim, como se estivesse só levando o seu antebraço. Terceiro lugar, não empurre a pessoa. Tem gente que me guia me tocando no ombro, assim, e vai assim. Isso, e aí me puxa assim. Não, 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 gente, eu não sou joystick de videogame. Não faça isso, por favor. Isso dá muito medo. A pessoa cega não tem que ir na frente. A gente fica muito, muito, muito inseguro. Então, chega de falar o que dá errado. Sabe o que dá certo? Chegar, perguntar se quer ajuda e oferecer o cotovelo. Tem pessoas cegas que pegam no cotovelo. Eu prefiro pegar no cotovelo. Tem pessoas cegas que pegam no ombro. Eu não gosto muito de pegar no ombro. Eu acho um pouco invasivo, principalmente uma pessoa que você não conhece. Pega o cotovelo, pode deixar ele um pouco distante do seu corpo a princípio, mas depois você pode andar normalmente. O cego segura no cotovelo, ele anda um pouquinho atrás, porque dá mais segurança. Pelo cotovelo a gente consegue sentir o passo da pessoa. Ó, a pessoa tá andando, ó. Eu senti que tem um degrau. Ela não amenizou. Eu desci porque eu senti que o cotovelo desceu. Agora nós vamos atravessar a rua. A bengala não tá tocando no chão, só pra mostrar como dá pra perceber. Ó, ó que beleza. Agora ela subiu. Eu senti porque o braço subiu. Mas quando eu tô com uma pessoa que eu não conheço na rua, eu continuo usando bengala, porque a pessoa tá ajudando, mas ela não tem experiência de guiar cego. Quando eu tô andando com uma pessoa que eu já conheço, eu não uso bengala. Então, ó, cotovelo ou ombro, ofereça, pergunte o que a pessoa quer. Às vezes a pessoa não precisa de ajuda, e tá tudo certo assim. Então, se você encontrar uma pessoa na rua, pense, como é que eu gostaria que fosse comigo? Eu gostaria que saísse me pegando? Você gostaria que chegasse, pegasse o seu braço e saísse te puxando? Então, ninguém gosta. Então, pergunta uma pessoa cega, e pode puxar assunto. Ela sabe que ela é cega, ela não vai chorar se você falar isso. Pode fazer suas perguntas e conversar. Quase igual quando a gente entra no táxi, às vezes bate um papo, então às vezes pode sair uns papos legais. Aproveite, porque pode ser uma companhia boa pra pessoa, e pode ser um aprendizado pra você. Histórias de cego, vamos guiar cego? Você que enxerga. Como é que você já ganhou um cego na rua? Como é que foi? Você que não enxerga. Quais as situações mais inusitadas que você passou? Deixe nos espaços comentários, porque... Ai, isso é máscara bafo, hein? Mas a gente tem que usar sempre. Histórias de cego, bengala, guiar como essa, você nunca viu, e nem eu. Tchau, tchau.